Violência doméstica no Vale do Aço é uma pauta que sempre está em evidência, infelizmente. Um homem de 29 anos, ele é procurado para agredir com um golpe de machadinha. Isso que você ouviu. Agrediu com um golpe de machadinha a companheira, que é uma mulher de 25 anos. O crime aconteceu em um coronel fabriciano. Lá vem a Gisele para contar de mais um crime de feminicídio. Até machadinha, Gisele, pelo amor de Deus. Pois é, Nico, e a gente repara, né, desses crimes que a gente noticia aqui em se tratando de mulher, é que sempre faca, machadinha, agora a gente já falou aqui sobre botijão de gás também. São sempre essas armas, assim, né, e parece que dá a entender que o crime é praticado com muito ódio. E aconteceu em Coronel Fabriciano, no bairro Caladinho, na noite deste domingo, este homem de 29 anos, armou-se de uma machadinha e na frente dos filhos desta mulher, ele, de 25 anos, ele desferiu vários golpes de machadinha nela. Ela correu para um estabelecimento próximo e mesmo assim, mesmo com pessoas perto, ele agrediu, continuou agredindo, golpeando a mulher com esta arma. E na frente dos filhos, o que é mais lamentável ainda, o que torna a situação mais dramática. E ele só parou quando as pessoas que estavam no local intervieram nessas agressões sofridas por esta mulher. Ela teve um corte profundo no braço e foi socorrida pelo SAMU a um hospital de Coronel Fabriciano, onde ficou internada. As crianças ficaram sob os cuidados da avó e enquanto os militares saíam em rastreamento na tentativa de localizar este homem, o suspeito de 29 anos, que até o momento não foi preso, Nico. É, que coisa, golpe de machadinha, gente. Ah, pelo amor de Deus. Tem ajuda aí, mas vai ser preso, né, Gisele? Certamente, né? É, obrigado pela sua informação aqui no Balanço Geral. É, obrigado pela sua atenção.